Fala meus amigos do Green! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje trago para vocês as melhores oportunidades de apostas para os jogos dessa terça-feira, dia 7 de maio. Na ocasião deixo várias dicas de bilhetes prontos para vocês e bingo com super odds. Antes dos nossos prognósticos, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora para os palpites! Bora lá rapaziada, uma terça-feira meia boca aí, com poucas oportunidades. Vou trazer aí as melhores análises para vocês dessa terça-feira. E a gente começa aqui uma da tarde no Campeonato Egípcio, às 13 horas, vulgo uma hora da tarde, com o Awali recebendo aqui o Alt-Had. E eu vou estar deixando duas dicas de apostas para vocês, lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá bom? Rapaziada, as minhas dicas para esse jogo aqui são a vitória do Awali, que em casa está pagando odds de 1,30 ou partida para mais de um gol e meio, rotaçãozinha de 1,22. As duas da tarde no Campeonato Sueco tem o jogo aqui entre o Orgit e o Helsingborg, jogo aqui na segunda divisão do Campeonato Sueco, tá bom família? Vou estar deixando aqui duas possibilidades para vocês que são as seguintes. Os meus palpites para esse jogo são, ambas as equipes marcam 5, uma odd de 1,80 ou partida para mais de um gol e meio, com uma oddzinha de 1,30, tá? Esse jogo também tem grande chance de termos um escanteio já nos primeiros 10 minutos de jogo aí, então fiquem ligadinhos que a odd está muito boa. É meus amigos, terça-feira de jogos grande também, temos aqui o segundo jogo da semifinal da Champions League 23-24, entre o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund, né? O primeiro jogo o Borussia ganhou lá na Alemanha por 1x0, para o Paris agora é vencer ou vencer, para tentar ir para mais uma final na sua história aí. Rapaziada, eu vou estar deixando aqui algumas dicas para vocês, tá? Acredito que na França o PSG vai massacrar, pelo menos aí, em relação a posse de bola, chutes a gol e possivelmente, né? Pode sair com uma vitória e a gente pode estar trabalhando essa odd de 1,45 para o PSG vencer aí, pelo menos, por um golzinho de diferença e levar a partida para a prorrogação e quem sabe pênaltis ou até mesmo uma classificação no tempo normal aí, tá bom? E quem não quiser arriscar, meus amigos, trabalha aí, PSG vem em cima das partes, rotaçãozinha de 1,28. No mercado de gol, a dica que eu deixo para vocês é se ambas as equipes marcam sim com uma odd de 1,62. Temos Copa Libertadores aí nessa terça-feira também, às 9 da noite, eu separei este jogo aqui entre o Palestino e o Flamengo, né? O Flamengo que é o vice-líder do grupo aqui com 4 pontos, o Palestino vem logo atrás com 3 pontinhos, né? O Flamengo jogando fora de casa, se perder, complica demais, meus amigos, porque o Palestino iria a 6 pontos, abriria 2 para o Flamengo e teriam aí 2 jogos para decidir quem passaria aí para a segunda fase da Liberta, quem ficaria aí com uma vaga na Sula ou até mesmo de fora das competições sul-americanas aí nessa temporada, tá? Mas mesmo fora de casa, família, eu acredito muito nessa vitória do Flamengo, tá? Uma oddzinha aqui de 1,50, 50 não, de 1,50, tá bom? Para o Flamengo vencer essa partida. Quem não quer arriscar, Flamengo vence uma das partes. E quem ainda não conhece o mercado, aqui no canal tem aí um vídeo somente explicando como funciona o mercado aí de ganhar uma das partes, tá? Basicamente aí, resumindo, se o time vencer no primeiro tempo ou no segundo, independente do resultado final, é green aqui nessa bad. E a odd aqui para o Flamengo ganhar um dos tempos, tá de 1,25, tá bom? No mercado de gols, a dica é para mais de um gol e meio, oddzinha de 1,33. E a gente vai trabalhar aqui, ó, como o último jogo dessa terça-feira, né? A última análise aqui do dia, às 11 da noite, né? 23 horas aí, o Awares Ried, Awares Ried recebe o Defensa e Rortiça. Vou estar deixando três dicas de apostas sem enrolar demais, tá? Vamos trabalhar uma vitória do time da casa, Awares Ried vence oddzinha de 1,55. Para quem não quer arriscar, trabalha aqui o time da casa para vencer um dos tempos. A cotação está de 1,28. No mercado de gols, a dica é para mais de um gol e meio, cotação de 1,29. E também para trabalharmos um gol aí no primeiro tempo, tá? Uma cotação aí por volta de 1,33 e vale muito a pena trabalhar esse golzinho já no primeiro tempo aqui nesse jogo. Agora vem comigo aí com os bilhetes prontos dessa terça-feira, mas antes quero pedir dois favores para vocês, meus amigos. O primeiro é que vocês curtam esse vídeo demais para fortalecer aqui o nosso trabalho, tá? Não vai te custar nem um centavo e ajuda muito, muito mesmo. Então, papoca o dedo no like aí. E o segundo pedido que eu faço para vocês hoje é que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa chegar aí num alcance muito bacana e dar motivação para a gente continuar aqui com os nossos trabalhos, tá bom? A primeira sugestão de bilhetes prontos que eu trago para vocês nessa terça-feira é essa duplinha aqui, onde vamos trabalhar aqui para ter um escanteio nos primeiros 10 minutos no jogo do Orgrit contra o Relsingborg e aqui no jogo do PSG e Borussia uma personalizadazinha, né? Para mais de três escanteios no primeiro tempo e o PSG para ganhar uma das partes. Temos aqui uma duplinha com odd 2 e 32. Trago também para vocês essa bete aqui, tá? Bilhetes em pronto aqui no mercado de ganhar uma das partes. Vamos com os três jogos aqui. PSG ganha um dos tempos contra o Borussia, Flamengo ganha um dos tempos contra o Palestino fora de casa e o Alcied ganha um dos tempos contra o Defensa e Hurtiça aí pela Sul-Americana e temos uma tripla odd 2 e 14. Mais um milhete pronto que eu montei lá na Best 365 para vocês, essa duplinha de apostas personalizadas aqui. No jogo do Awali contra o Althirad, vamos com mais de um gol e meio e Awali para vencer. No jogo do Orgrit contra o Relsingborg, mais três escanteios no primeiro tempo e o jogo para mais de um gol e meio. Duplinha odd 2 e 45, meus amigos. Montei também essa duplinha de match odds aqui, né? Onde a gente vai trabalhar a vitória do Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund e a vitória do Althirad contra o Defensa e Hurtiça. Dupla odd 2 e 35, essa bet tem muito valor. Para fechar aqui a leva de bilhetes prontos, né? Dessa terça-feira, montei essa tripla lá pela Betano, tá bom? Vamos trabalhar mais de um gol e meio no jogo do Awali. Ambas as equipes marcam-se no jogo do Dortmund contra o PSG e mais de um gol e meio no jogo do Palestino contra o Flamengo. Odd 2 e 55 temos nessa tripla aqui. E de bingo dessa terça-feira eu trago essa múltipla de apostas personalizadas, tá? São quatro jogos. A gente vai trabalhar uma duplinha de personalizadas em cada um. No jogo do Awali, a gente já viu essa bet por aqui. Mais de um gol e meio e o Awali para vencer. No jogo do Flamengo contra o Palestino, né? O Flamengo fora de casa, mais de um gol e meio. O Flamengo ganha uma das partes. No jogo do Al-Rieds, as mesmas coisas aí, né? Mais de um gol e meio e o Awais-Rieds vence uma das partes. No jogo do Awali, o Grit contra o Helsingborg, mais de três canteiros no primeiro tempo e mais de um gol e meio. Temos uma odd de 5,90 aqui no nosso Bingão. E é isso, meus amigos. Eu desejo a todos uma boa sorte hoje e sempre, tá? Para vocês que querem fazer parte aí do meu grupo de palpites grátis lá no Telegram, escaneia o QR Code que está do lado aí para vocês ou vai na descrição do vídeo que tem link disponível aí, tá bom? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!